Você não acredita que terapia online funciona? Então veja só meu depoimento. Há algum tempo eu vivia presa em um ciclo interminável de insônia e angústia. Mesmo com o uso de remédios, sentia como se algo terrível fosse acontecer a qualquer momento. O que me impedia de aproveitar os momentos da vida. Essa constante sensação de apressão tirava todo o ânimo que eu tinha. E eu mal conseguia encontrar a alegria nas pequenas coisas. Durante anos busquei ajuda de psicólogos e psiquiatras. Mas as melhorias eram mínimas e temporárias. Foi quando ouvi falar sobre a terapia da TRG e decidi dar uma chance a este novo método. Foram 10 sessões de tratamento que transformaram minha vida de maneira profunda. A terapia da TRG, de forma surpreendente, conseguiu resolver problemas que nenhum outro método conseguia. A sensação de angústia que me assombrava há tanto tempo começou a desaparecer gradualmente. E finalmente pude experimentar a leveza e a liberdade que tanto desejava. Uma das maiores mudanças que a terapia da TRG trouxe para mim foi a capacidade de viver o presente sem o constante medo do futuro. Aquele sentimento de que algo ruim estava prestes a acontecer desapareceu, me permitindo finalmente desfrutar dos momentos. E não foi apenas na esfera emocional que a TRG teve um impacto positivo. Surpreendentemente, minha saúde física também melhorou. Eu via lutando com minhas diabetes descontroladas por anos. Mesmo com medicamentos, mas desde que comecei a terapia, pude ver uma mudança notável. Antes, eu acordava com níveis de glicose acima de 300, algo extremamente perigoso. Hoje, acordo com a glicose em torno de 150, graças à redução do estresse e da ansiedade. Confesso que inicialmente estava cética quanto a eficácia da terapia da TRG. Mas hoje, aqui para dizer com convicção que esta abordagem revolucionou minha vida. Ela não apenas resolveu problemas que pareciam insolúveis, mas também me devolveu a capacidade de viver plenamente. Me sinto pronta para enfrentar os desafios da vida com um coração mais leve e esperançoso. Terapia online, resolve, busque a técnica certa. 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 Terapia online, resolve, busque a técnica certa.